Olá pessoal, e aí tudo certo com vocês, tudo bem? Nosso Senhor Jesus Cristo dê muita saúde para vocês, tá? Muita paz, muita sabedoria, muita alegria, não só para vocês, mas para familiares, né? Aí ó, dois enxertos, ó. Na realidade, essa rosa aqui, ela tem três cores, tá? Só tô com a garganta inflamada, eu tô me embolando tudo aqui. Deixa eu tomar um chuvisqueiro esses dias, que a gente trabalha à noite, né? Aí pessoal, essa daqui é a príncipe negra, tá? Aí ó, tem essa branca dobrada, matizada. E tem esse outro enxerto aqui, ó, que eu já vou mostrar para vocês a cor dele. É essa cor aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é esse enxerto aqui, ó. Ó, essa aqui já é diferente, tá? Às vezes o gai tá aparecendo lá, que é o mesmo, ó. Esse aqui é um, que é esse botão aqui, ó. Esse aqui é um, esse aqui é outro, ó, outro. E essa daqui, pessoal, que eu reclamava que não abria, que não sei o quê, olha. As bichinhas começaram a soltar a flor, apesar do tempo, tá frio, você tá vendo como é que tá? Tá ventando aqui pra caramba. Tá frio, friozinho, né? Fresco, como diz o outro. Isso aqui é uma patuma. E elas estão muito bonitas, pessoal. Estão muito bonitas. E olha isso, ó. Eita, e essa daqui é diferenciada. Essa daqui é essa, pessoal, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Ó. Eu faço enxerto assim, pessoal. Se os cavalos aqui, tipo, aqui tem enxerto aqui e aqui. Porque a gente não sabe, às vezes a gente pode perder. Você perde um enxerto, uma matriz, aí você não deixou acabar no fim, você perde, né? Olha, não sei porquê, eu tenho um quico com essa florzinha aqui, ó. Ela é muito chique, né? Apesar que as dobradas são muito lindas, mas vou falar a verdade de vocês. Aqui, ó. Eita, coisa rara, hein? Coisa rara, coisa que fazia tempo que nós não via flores assim, né, pessoal? Depois eu vou explicar pra vocês aqui, ó, porquê que as rosas saem desse jeito, tá? Porquê que, às vezes, você tem rosa aí na sua casa e ela sai desse jeito aqui, ó. Já vou te explicar, né? Vou fazer um vídeo aí amanhã. Essa noite eu tenho que trabalhar. Aí amanhã a gente faz um vídeo explicando pra vocês. Ó, hibisco aí, ó. O trem é diferenciado, né? Aí, ó. Esse aqui já é o amarelo. Aí, pessoal, tava com pulgões. Tava não. Se vocês verem, tá, né? Em pulgões. Mas esses aqui já tão mortos, tá? E eu peguei e joguei barragem, tá? Carguei barragem neles aí, ó. É... Muito chique, hein? Muito chique, muito chique mesmo. Aqui, ó. Essa maravilha aqui, ó. Olha aí. A bicha é bonita demais, hein? Esse enxerto aqui, pessoal, ó. Eu achei que eu não tinha feito dele, tá? E é esse aqui, ó. Ó. Esse enxerto aqui, ó. Esse enxerto de garfagem, ó. Vocês tão vendo? Ó. Aqui, ó. Caiu a flor, ó. Ó. Era daqui, ó. Então, quer dizer que... Eu tenho, ó. Eu tenho essa maravilha. Graças a Deus. Eu preciso fazer mais enxerto, pessoal. Mas esse tempo tem que dar uma carmada, sabe? Porque tá frio, chuva, chuvisqueiro. Essa noite passada mesmo chuviscou. Noite inteira aquela garoinha, sabe? Vou colher esse moranguinho aqui. Então, o que que acontece? E não tem como. Eu tava doido pra mim samiar. Tô com bastante semente ali. Fazer enxerto. Mas é meio complicado num tempo desse jeito. É... 90% você perder. Ok? Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e tchau. Obrigado.